A Igreja é o que eu disse assim Que nós temos que obedecer Mas não temos Não vai me agradecer Tem alguém que acredita Que Deus vai usar a minha boca hoje pra te abençoar Que Deus vai me dar Pra você se louvou Pra ele te abençoar Glória a Deus Glória a Deus Olha que essa pessoa Que tem tradicionado e fala assim Eu vou dar A volta por cima Fique de fé Assim diz o Senhor Era cheio o tempo De dar a volta por cima Quem me pedirá o antes de Deus Eu vou dar a volta por cima Ele é o que o que prometeu Eu vou dar a volta por cima De uma salvação Não chega de chorar, eu vou dar a boca por cima Tudo que eu vivi foi uma missão Eu vou dar a boca por cima Olham para mim, já juntando o meu final Se esquecendo que o meu Deus é o Deus sobrenatural Deus te mandou a quem o mundo dominou É o Deus que imaginava em minha vida e o Senhor Às vezes a gente erra, Deus vamos acertar E o nosso nome vira algo, ninguém quer acusar E o nosso nome vira algo, ninguém quer acusar E o nosso nome vira algo, ninguém quer acusar Eu vou dar a boca por cima Tudo que eu vivi foi uma missão Eu vou dar a boca por cima Ai, meu Deus, ó Eu vou dar a boca por cima Eu vou dar a boca por cima Mas às vezes a gente erra, Deus vamos acertar E o nosso nome vira algo, ninguém quer acusar Eu vou dar a boca por cima E o nosso nome vira algo, ninguém quer acusar Você vai dar a volta, a força e o valor Aleluia, isso é o meu amor Oh, você é a maçulha, a maça Aleluia, vai virar Vai virar A página da minha história, o meu Deus Vai virar Vai virar Vai virar A página da minha história, o meu Deus Vai virar Vai virar Vai virar A página da minha história, o meu Deus Vai virar 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 Você vai dar a volta, a força e o valor O que passou, passou Chega de chorar Você vai dar a volta, a força e o valor O que você tem Foi Aleluia 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 Toma pra você Toma pra você Daqui que Deus tem a sua vida Em nome de seu Jesus Aleluia Obrigada.